Acabou de acontecer uma das maiores confusões do ano na esfera da militância política do Brasil. Envolvendo coletivos de esquerda que invadiram e ocuparam uma propriedade privada e liberais que contestam essa forma de militância. E aqui eu vou tentar expor um pouco dessas duas teses, invasão e ocupação. A lei está do lado de quem? Teve polícia, tretas pesadas, acusações e muita repercussão de todos os lados. Acho que saem cinco processos pra cada lado nessa história. Então pega a pipoca que hoje teremos muito entretenimento e debates importantes. Já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos nessa. Tudo começou por causa desse imóvel. Rua Delfino Sintra 462 Botafogo Campinas. Vamos dar uma olhada. Esse lugar aqui... Bom, dá pra ver que tá claramente abandonado. Mas será que isso muda alguma coisa? Veremos. Bom, sem mais enrolações, vamos começar vendo a treta pela perspectiva do movimento de esquerda. Peguei esse vídeo aqui no Instagram oficial da ocupação. Cara, vocês não combatem o fascismo? Você tá na frente de um fascista, velho. Como que você vai combater esse fascismo, meu? Falei. Na tarde do dia 5 de maio, o ex-deputado cassado, Arthur Duval, compareceu a uma ocupação do movimento Olga Benário, em Campinas, onde fez provocações e ameaças à ocupação e às mulheres que lá estavam. Hoje, dia 5 de maio, sexta-feira, a gente teve uma agenda cultural aqui na nossa ocupação de mulheres marido Cepeti. Fomos surpreendidas pela presença do Arthur Duval, que é um desserviço para a nossa sociedade, veio nos ameaçar, nos intimidar. Passou aqui arrancando a bandeira, dizendo que pular o portão da ocupação, né? A minha cena também tem um tanto nós, mulheres, organizadas, trabalhadoras, mas a ocupação da mulher Cepeti resiste. Uma das nossas lideranças foi a delegacia da mulher. Eu tô aqui no primeiro DP, como parlamentar, como vereadora, presidenta da Comissão da Mulher, e eu tô muito preocupada com a exposição que pessoas como Arthur Duval, vereador Nelson Ozzi, vereador Paulo Gaspar, têm feito incitando a violência contra as mulheres que estão na ocupação. Ocupação legítima, reivindica um espaço público para dar suporte para as mulheres em situação de violência. E agora, Arthur Duval teve a... Ocupação legítima sem autorização do Estado? Será que isso existe? Qual que é a definição dela de legitimidade? É legítimo dentro das ideias comunistas ou dentro do Estado Democrático de Direito Brasileiro? Aí que vai a questão. Continuando. É a pachorra, inclusive, de me ameaçar aqui na delegacia. Também tô aqui no primeiro DP, vim registrar a ocorrência do Arthur Duval ter ido na nossa ocupação, na nossa casa, que é um local que faz atendimento a mulheres em situação de violência. Não é só isso a função dessa ocupação, acontecem algumas outras coisas lá dentro. Como muita militância comunista. E de se respeitar as mulheres. Não bastasse o que ele fez na Ucrânia, fez durante o mandato dele. Ele ainda, né, não tem o que fazer, é um desocupado. Foi lá, na nossa ocupação, de se respeitar a gente. Depois, vamos na delegacia da mulher que tem na cidade, pedir uma medida protetiva, porque ele me ameaçou, enfim, ameaçou as mulheres da nossa ocupação. Apoiamos o movimento. Bom, elas falam muito de ameaças, mas eu queria entender com mais detalhes que ameaças ele fez. Eu acho que é importante para as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, esse Reels. Ele te ameaçou como? Ele te chamou do quê? Ele encostou a mão em você? Porque quando você fala só que o cara te ameaçou, fica meio vago, né? Existem vários tipos de ameaça e seria bom pra gente entender qual que foi a gravidade dessa ameaça. Sabe, não é uma coisa muito boa de se deixar a interpretação dos outros. Ah, ele me ameaçou. Ameaçou como? ...da ocupação e queremos sim que Campinas tenha políticas... Inclusive, dependendo da forma que ele ameaçou, exponha porque é um crime. Ninguém vai ficar do lado dele se você provar... ...públicas em defesa das mulheres vítimas de violência. E é exatamente isso que esses machistas abusadores não querem. Bom, visto tudo isso, eu acho que tá na hora da gente reagir ao momento que o Arthur Duval chega com seus outros amigos ali do MBL na frente dessa ocupação. Mas antes, vocês precisam entender a primeira tese, que eu apelidei de invasão. Tese da invasão. Mesmo um imóvel estando abandonado, segundo a nossa Constituição, é crime ocupá-lo. Grupos militantes ou qualquer pessoa não podem invadir propriedades privadas abandonadas no Brasil. Nem abandonadas, nem não abandonadas, né? É bom avisar. É considerado um crime previsto no Código Penal brasileiro, independente do motivo ou da situação do imóvel. Mas aí você me pergunta, e a função social da propriedade? Bom, caso uma propriedade esteja abandonada ou subutilizada, cabe ao Estado, e apenas ao Estado, utilizar os meios legais para promover a sua utilização em prol do interesse coletivo. Como, por exemplo, a desapropriação por interesse social, que é realizada mediante uma justa indenização ao proprietário. Em resumo, segundo a nossa lei, é possível fazer uma ocupação legítima? Sim, mas precisa de uma concessão prévia do Estado. Invadir antes disso é crime. E esse é um resumo da tese da invasão, defendida pela maioria das pessoas liberais e de direita no Brasil. Beleza? Explicado tudo isso, espero que você tenha entendido. Vamos para o vídeo dele, do momento que eles chegam lá na ocupação, e depois eu explico a tese da esquerda sobre a ocupação. Calma, calma. Todo mundo tem seu momento aqui no canal. O vídeo é esse, Fui Questionar a Ocupação de Campinas, do canal Mamãe Falei. Vamos nessa. Olha só, os movimentos que eles invadiram aqui, eles puseram o cadeado. Tudo bem, pessoal? A gente veio participar da assembleia aí com vocês. Engraçado que é público, mas está trancado aí, né? Tudo bom, mestre? Tudo bem? A gente veio participar aí da plenária que está tendo. Tudo bem? Você vê que eles fizeram uma bela segurança aqui, ó, né? Para ninguém pular, ó. Caramba, um portão em cima do outro. No princípio o piso está até limpo aí, ó. Você faz uma porcaria dessa invasão aqui, sem nenhum sentido. Numa casa que o cara apaga e perdeu, aí aparece a minha mãe e fala aí. Pior coisa, os caras não sabem como agir, ó. Olha a leitura coletiva deles. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. Beleza, velho? E aí? Tudo bem? Veio para a reunião aí? Oba, não abre não. Não? Por que não, velho? A gente veio participar da reunião aí, velho. Democraticamente. Não ia ter uma plenária às 15 horas? O que é a plenária? Ó, vamos tentar prestar atenção nos detalhes, porque eles são a melhor parte da vida. Camiseta do cara. É preciso se espantar, se indignar e se contagiar. O que é o assunto? A gente veio participar aí, cara. Cara, eu vou falar só uma vez. Só assim é possível mudar a realidade. Eu não falo com vocês. Você não fala comigo? Não. Você vai participar aí, cara. Cara, eu vou falar só uma vez. Eu não falo com vocês. Você não fala comigo? Não. Por que, cara? Mas por que você... Não fala com eles. Vamos ver se ele não vai falar com eles. Não fala comigo. Por quê? A gente só veio participar da plenária aí e ver o que tá acontecendo, cara. Vocês invadiram a casa do cara aí e a gente veio ver também. Não pode? Ó, é a casa do cara, mas falar desse jeito parece que o cara mora aí. Só que o cara não mora aí e o imóvel estava largado. Então, não é tão justo você ficar puxando os termos pro seu lado, sabe? Era um imóvel de um cara. Não necessariamente a casa dele, beleza? Porque nem me parece uma casa também. Me parece um imóvel pra ser alugado pra algum tipo de negócio. Olha lá. Olha a carinha do cara. Fala uma coisa pra mim, mano. O que você não faz na tua casa? Hein? Você mora por aqui? Eu ouvi as meninas falando que o rapaz era um playboy, o dono da casa, que era um vagabundo, né? Olha só. Agora são... Hoje é sexta-feira, 15h38, velho. Você trabalha com o quê, velho? Foda, mano. É assim, velho. São questões fáceis, né? Gostava o cara dialogar? Manter uma conversa? Eu sei que você é um oponente político, a gente tem ideias diferentes. Mas vamos argumentar. Eu vou colocar aqui a minha tese do porquê a gente tem que invadir. Você coloca a sua tese do porquê a ocupação não é legítima e a gente tem um debatezinho aqui. Por que que eles não fazem isso, sabe? Aí me dá uma impressão que é todo mundo massa de manobra e ninguém sabe direito o que tá fazendo. Isso é muito ruim, galera. Se você quer entrar no movimento, entenda ele e saiba defender as suas ideias quando for questionado. É importante. Bom, mas eu acho que essa altura do vídeo aqui dá pra ver que o cara só fica em silêncio e ele tá cumprindo o que ele falou. De não responder, mamãe falei. Ele disse, eu não falo com você. Será que ele cumpriu? Esse é o nível de argumentação. As mulheres ucranianas blá 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 blá. Porra, cara. Sério? É só isso que você tem? Contra o seu oponente político? As mulheres ucranianas blá 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 blá. Beleza, ele falou muita merda lá no áudio, mas... E aí? E aí? Sabe? E aí? Sobre o que é o seu movimento? Por que ele não tem que estar ali? Por que as ideias que ele defende são erradas? Sabe? Carece de conteúdo. Fala no merda de mulher, não é? Agora você veio aqui atacar uma ocupação de mulher? É isso mesmo? Não tá não? Não falou que você vai pular aqui e a muro vai entrar dentro? Não falou? Falou assim. Agora na câmera não fala, né? Não fala. É um covarde, como sempre. Você é um covarde. É isso que você é. Será que ele realmente atacou essa ocupação? Ele foi lá e questionou as pessoas. Às vezes ele pode, sei lá, ter sido grosso em algum momento. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi esse momento. Mas eu vou ver vários vídeos aqui. E um ataque? Sério, um ataque? Meu Deus, um ataque. Ele lançou um míssil aí. Ele atirou na ocupação. Como assim, cara? Que tipo de ataque? Arthur Duval, você é um covarde. Vai! Vai! Entra lá agora! Vai! Entra! Por que esse nível de exaltação? Por que esse nível de exaltação? Em que que isso agrega pra alguém? As pessoas do próprio movimento dele não recriminam isso? Sério, galera? Calma, beleza. A gente não gosta do Arthur Duval. A gente não gosta das ideias dele, mas... Gritar pra ele que ele é um merda, que ele é um lixo. Que horror, cara! Imagina se fosse ele fazendo isso. Ele chegando pra você e falando, você é um merda, você é um lixo, você é de esquerda. Calma, cara. Beleza, o cara é de esquerda, mas... E aí? Debata com a esquerda. Debata com a direita. Olha o que que é esse povo da direita que fala que mulher da Ucrânia tem que ser comida. Tem que falar bosta. Olha esse povo da direita que fala que mulher da Ucrânia tem que ser comida. Ah, mano... Assim, eu não tô aqui pra passar pano pro Arthur. Ai, meu Deus. Cara, foda-se. Foda-se. Falou merda na questão da Ucrânia. Falou merda. Mas sabe, só isso. É isso. É isso. É isso o argumento. Feito de uma forma nada educada ainda. Porra, cara. Debate com ele sobre a questão dos áudios, então. Você tem vários argumentos aí pra fazer sobre os áudios. Além de gritar e xingar. Você é uma bosta! Não tá a voz do retratador. 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 Vai, Renato. Vai pular! Pula aí! Eu não falei que ia pular. Eu falei que eu queria participar. O lixo! É isso, cara. Foto a final agora. Obrigado. Valeu, gente. Agora eu quero ver se tem algum vídeo dele falando que ia pular isso aqui. Porque eu vi várias pessoas mencionando isso, mas eu não vi nenhum vídeo. Será que ele falou mesmo que ia pular isso aqui? A polícia fica aí pelo bantinho. Eu tô quieto, velho. Vocês estão com o celular aí, velho. Vocês não precisam. Vai, vai. Agora. Filma o quê? É só filme... Rapaz... É... Foi agressivo. Então, a gente continua... Beleza. Acho que a gente já pode voltar pra... Um momento anterior a isso. Esse é o Brasil que a gente quer, ó lá. Agora, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Você me considera um fascista, claro. Vocês têm uma luta contra o fascista. Você tá na frente de um fascista, mano. O que você faz? Olha o guerreiro revolucionário que vai salvar o Brasil do fascismo, irmão. Olha o guerreiro revolucionário que vai salvar o Brasil do fascismo, mano. Olha, mano. O fascismo tá em perigo no Brasil, ó. Vou te contar, viu? Vocês estavam querendo entrar à força aí. Cara, o Mamãe Falei fica usando de forma irônica que ele é fascista, porque as pessoas acusam ele de fascista. Mas isso pode claramente ser usado contra eles, porque a esquerda vai falar que ele tá admitindo ser fascista, porque eles não vão entender a ironia. Pra eles é realmente fascismo não ser de esquerda. Continuando. Imagina, nós tamo em três aqui, cara. Olha lá, olha os revolucionários. É a turma revolucionária do Facebook mesmo, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revolução aí? Vou te perguntar uma coisa. Por que vocês não fazem isso na casa de vocês? Hein? Caramba, é muito patético, velho. Meu Deus, cara. Eu juro, eu vim aqui com um pouco de raiva de vocês, mas agora eu tô meio que com dó. Tipo, um bando de criança que invadiu e não sabe o que fazer, velho. E aí, mano? Não era só pra mulher, pô? A gente veio conversar, participar da plenária aí. Aqui dá pra ver que eles estão começando a se exaltar também. O clima esquentou para os dois lados. É claro, ele se exaltando não chegou aos pés dos caras se exaltando ainda, né? Mas vamos nessa. Assim, beleza, eles relativizam a propriedade privada e invadem alguns lugares. Mas eles não invadem casas onde as pessoas estão morando. Pelo menos não é esse o caso agora. Então vamos nos ater a eles invadiram o imóvel abandonado, que ainda assim é crime. Ainda assim é errado. Relativizar é perigoso, porque eles podem começar a invadir outras propriedades. Mas calma, não aumentem a situação. Não façam igual muitas vezes a esquerda faz. Não vou falar que eles sempre fazem isso. Mas muitas vezes eles fazem de ficar aumentando, falando que você é um fascista, que você é um maluco, só porque você tem ideias contrárias. Mesmo elas sendo legítimas. Mesmo você também querendo o bem da nação, só que por outros caminhos. Então vamos se entender mais, galera, no debate. E isso serve para os dois lados. Falando na moral mesmo. Assunto, cara. Uma pergunta sincera. Se o imóvel fosse seu e você não quisesse, o que você ia fazer? Vender o imóvel. E se você não quisesse? Mas e se você não quisesse? Está na Constituição, né? O que está na Constituição? Que todo imóvel tem que ter uma função social. Mas, meu irmão, deixa eu te explicar. Vocês não podem invadir. Não está em nenhum lugar da Constituição que vocês podem invadir o imóvel por conta de vocês e fazer o que vocês quiserem. Sim, o imóvel tem uma função social, segundo a nossa Constituição. Mas, apenas ao Estado, cabe o dever de dar uma nova função para esse imóvel mediante uma desapropriação legal com indenização. Senão vira várzea. Qualquer pessoa pode invadir qualquer coisa. E beleza, se você tem uma outra tese para combater isso, apresente ela para mim. Essa é a oportunidade perfeita. Você não está com a camiseta de movimento social que faz esse tipo de ocupação? Então nos explique. Sabe, essa é a sua chance de explicar por que isso é legítimo. Por que você não faz isso? Porque você não sabe, cara. Porque ele não sabe. É isso. Só pode ser, cara. É isso que me deixa meio puto. Ele sabe que tem alguma coisa de função social que alguém falou e ele só vai andar. Vai ter uma galera da hora lá. A gente vai cantar umas músicas comunistas. E vai ter umas gatinhas. É, bora, bora. E vai entrando nos movimentos sociais. É assim que a galera vai entrando. Para ser descolado. Para andar com a galera. Para ter um motivo para militar. Mas, no fundo, ninguém nem entende o que está acontecendo. Nem entende as teses econômicas que defende ou as consequências delas. Ou pior, não entende nem a tese que eles estão criticando. Eles criticam tanto liberais. Mas, será que eles sabem o que é liberalismo? Ou eles só acham que é fascismo porque alguém falou e foda-se? Estudem um pouco as ideias opostas. É importante. Eu fico falando como se alguma dessas pessoas fosse ver e fosse abrir a mente delas. Tipo, caralho, eu deveria estudar mesmo. Será que isso acontece, cara? Será que eu mudo a cabeça de uma pessoa que pensa diferente? Porque eu não estou falando nenhum absurdo aqui, cara. O que é isso? Aí você fala com o advogado. Você está me filmando. Você está de guarda aí, cara? Não pode entrar? Não, cara. Eu estou aqui porque a gente conhece sua fama. A gente sabe. Vamos lá, vamos falar de mim então. Qual é a minha fama? Pode falar, velho. Você está com o celular na mão. Me filma, faz o que quiser. O que é isso que eu estou fazendo? Perguntar para vocês numa boa. Deixa eu perguntar uma coisa. Como não? Porque eu quero participar da plenária. Tem 15 horas uma plenária aí. Vocês invadiram a casa de um cara e tornaram... Não importa. Não importa. Porta aberta não significa que pode entrar. Você sabe disso. Mas vamos lá. Vocês entraram, invadiram e tomaram para si o que é do outro. Isso tem nome. Isso é roubo, cara. Vocês fizeram isso. Você discorda de mim? Vai, cara. Argumenta. Você está aí no movimento. Você participa disso. Vocês impedem o dono da casa de entrar. E você tem que mandar que eu estou te filmando, cara. Ajeita a Berma aí, mano. Por favor. Cansa, né, mano? Revolução cansa pra caralho, bicho. Eu sou paisagista, né? Então, eu acho que não está ornando muito essa bandeira, por exemplo. Eu vou dar uma tirada, né? Nossa, mano. O cara tem coragem. Agora ele vai meter o louco. Ela aqui, né? Porque não... O que foi, velho? É pelo coletivo, cara. Pra ficar mais bonito. O vermelho é uma cor muito agressiva. Sei lá. Olha como a parede ficou mais bonita. Não, a bandeira é de vocês. Claro, a bandeira é sua. Diferente de vocês, a gente não rouba nada. Nada, nada, nada. Fazer mais uma aqui, né? Pra cor bem ficar mais bonita pras mulheres. Daqui eu sou baixinho. É machista também, mano. Nossa, o cara arrancou, mano. O que você achou, velho? É revolução do século XXI, irmão. É assim, ó. Você que já pensou em Che Guevara, já pensou em Júlio Prestes, já pensou nesses caras, esquece. Revolução é isso aqui, ó. Isso aqui é revolução. Ocupação de mulheres, Maria Lúcia Petit vive. Olha essas mulheres aqui. Ou não são mulheres? Depende da sua definição. Muito leite, muita pera. Aí, ó, você consegue fazer uma revolução dessa, né? Negócio, ó, graças a Deus... Qual é? Eu gosto de pera. Esses caras existem pra salvar as mulheres. O que seria das mulheres campineiras... Sem essa invasão. Sem essa ocupação. Essa ocupação. Uma grande revolução que tá acontecendo aqui em Campinas. Você que tava no vídeo ali, né, do Instagram, falando que o cara, o dono aqui, era um playboy, não sei o quê, né? Hoje o proprietário, um playboy de merda dessa cidade, veio aqui se achando no direito. Você tinha muita coisa dizendo no seu vídeo. Você tá na frente de um fascista, pronto pra ser desmascarado. Como que você vai fazer tua revolução? Vamos lá. É muito... Isso aqui que pega, né, cara? Quando eles tão só entre a galera de esquerda, eles falam... Fascistas não passarão! Fascismo é absurdo! Arthur Duval! Aí, quando ele aparece lá, desconversa, olha pro lado, não tenta argumentar, não faz nada. Nada! Eles ficam parados, olhando... É isso, a revolução é só enquanto não for a hora de fazer. É só na teoria mesmo. Muita revolução, irmão. É muita revolução. Ó, quando você pensar... Meu Deus, o que que tá acontecendo com o meu filho? Tá acontecendo isso, ó. Fazendo revolução aqui na porta. Na porta dos outros, né? Por que que a senhora não faz isso na sua casa? Olha lá, pessoal. Um grupo de revolucionários aqui, né? Pelo comunismo, fazendo toda a diferença aqui. Aí, mamãe, falei, fala por que você perdeu seu mandato. Por que eu mandei um áudio escroto? Fala o que você tava falando no áudio. Fala aí. O que você tava falando no áudio? Eu tô nervoso, né? Fala o que você tava falando no áudio. Calma, velho. O que você tava falando no áudio? Eu falei que elas são fáceis porque elas são fáceis. Fala o que você tava falando no áudio aí, cara. Eu falei já, mano. Você é surdo. Você tava o quê? Falando com as mulheres ucranianas o que que era mesmo? Fala aí. O cara acabou de falar, mano. Cara, o que que se passa na cabeça desse indivíduo, cara? Ele não sabe conversar, cara. Ele não sabe conversar. É isso que a ideologia política faz com as pessoas. Transforma elas em robôs. Robôs tão inteligentes hoje em dia, né? Isso aqui não é robô, não. Isso aqui é um tipo de zumbi da militância. No quê? Falando merda de mulher, não é? E agora você veio aqui atacar uma ocupação de mulher? É isso mesmo? Não tá, não? Não falou que vai pular aqui a muro e vai entrar dentro? Não falou? Falou sim. Não falei nada. Na primeira não fala, né? Não falei nada. Não fala. É um covarde, como sempre. Você é um covarde. É isso que você é, Arthur Duval. Você é um covarde. Um bosta. Um merda. Ah, a gente já tinha visto essa parte por outro ponto de vista. Então vamos pular. Cinco minutos antes, quando não tinha ninguém perto. Você tá na frente de um fascista, mano. O que que você faz? Olha o guerreiro revolucionário que vai salvar o Brasil do fascismo, irmão. Eu não consegui ficar sábado, tinha que vir embora por causa do povo. Quem sabe que tá invadindo aqui. Ah, eu ouço uma pessoa na minha casa. Mas e aí? Você acha certo ou errado isso aqui? Não, é errado. É erradíssimo. Olha a classe trabalhadora apoiando o movimento aí. É erradíssimo isso aí. A propriedade não é deles, mano. Eles têm que arrancar. Mas eles estão falando que eles estão ajudando mulheres aí. Ah, é tudo mentira. É tudo mentira. Eles aí, eu tava fazendo até samba aí sábado. Oi, sábado. Tava fazendo até samba. Tava fazendo até... E a casa tá tudo de dia. Isso aí eu conheci faz bastante tempo. Você conhece ali? Conheço, tá o dono. Ô, louco. Você conhece o dono? Eu só tenho que estar aqui com nós. O pessoal não estuda. Não para pra estudar. É que eu não quero confusão. Entendi. Mas você é a favor do que tá acontecendo ali? Não, eu sou a favor. Você é contra? Eu não sou a favor. Porque é que nem muitos vídeos que eu já vi. Você pergunta pro cara lá. Fala, onde você mora? Interessante que ele não mostrou o rosto dos moradores. Das pessoas que habitam ali a região. Porque elas poderiam sofrer represálias, né? E é importante isso. Mandou bem. Eu moro pra tal lugar. Divide seu terreno. O deles não quer. Olha lá, o revolucionário foi chamar a polícia. Olha lá. A polícia é fascista? Olha lá, o revolucionário. Ô, revolucionário. Você vai fazer a evolução chamando a PM, irmão. Essa é a tua revolução, mano. Caralho, chega o Evara e tá com vergonha de você, irmão. Ele é o proprietário da residência. Começou o BO. Começou a treta. Chegou os homens. Vamos ver. Quer dizer, no caso, chegou a mulher aqui. O proprietário é uma outra pessoa. Quem é? Quem é o proprietário do terreno? É outra pessoa. Quem não apoia a gente que tá lá dentro. Ai, ai, cara. O senhor não sabe quem é? O rapaz já gravou um vídeo. O verdadeiro dono da casa. A casa é sua, chefe? Meu Deus do céu, velho. Como que eles vão chamar a polícia que se pauta na lei brasileira e dizer, tira esses caras da frente desse lugar que eu invadi. Sabe, não funciona assim, cara. Pelo menos ainda, né? É interessante que a esquerda, ela conseguiu invadir muito. Invadir, tô falando em outro sentido, mas as universidades, ser uma maioria lá dentro, mas dentro da polícia eles não são. O que é um grande problema pra eles. É que eu perdi aqui, mas a policial fez uma constatação muito boa. O revolucionário disse que tá aqui há 10 anos. Aí ela perguntou, quantos anos você tem? Ele falou 23. Ela falou, ué, você tá aqui desde os 13 anos? Aí o cara saiu andando, mano. Caralho, que nível de argumentação ridículo, mano. Tá, eu vou parar de falar isso. Já tá ficando saturado isso que eu tô falando, mas é que é evidente, né, cara. Olha o tanto de trabalhador numa sexta-feira, 16 horas, velho. É muito trabalhador, hein? Olha. Chegou os advogados. Chegaram os advogados. Vamos ver. Ela tá dizendo que eu ameacei ela. Eu nem vi essa mulher. Não. Que a sua... Eu nem vi essa mulher. A sua presença tem o teor de ameaça. Ah, entendi. Eu fico... Eu sinto empatia pela polícia, cara. Que os caras têm que fazer um trabalho sério. Eles têm que vir aqui, ouvir essa palhaçada. Ainda a gente sabe que hoje, que é a ameaça, não é apenas aqui, é tudo que a gente está Eu encontrei esse trecho aqui, que a mulher tava falando com a polícia, que não dava pra ouvir direito, de outro ângulo. Outro POV. Então, vamos nessa. Eu podia até entrar na rede social dele, mas eu aposto que o abusador de mulheres, que foi cassado na Assembleia Legislativa, foi fazer tráfico de doido. Vamos lá, cara. Eu achei o áudio uma merda? Achei. Mas ser motivo de cassação, forçaram a barra, né, cara? A política virou uma várzea, uma festa midiática, não é um motivo de cassação. É bizarro, é bizarro, é um absurdo, é um absurdo. Não é motivo de cassação, cara, não é motivo de prisão, é um áudio escroto num grupo privado. Ó, foi fazer tráfico de turismo sexual. Que afirmação tosca, cara. Será que é verdade que esse cara tá falando que ele queria pular a grade no momento que ele chegou? Será? Tem vídeo disso? Putz, cara. O policial tá perguntando quem que é a vítima? É você? É quem? E eles tão meio que parecem tentando inventar quem que vai ser a vítima aqui, quem que vai assumir esse papel pra gente acusar o cara? E putz, feio. E pra delegacia da mulher. A delegacia da mulher, mais uma vez... Utilizando a delegacia da mulher como arma política? Será que é isso? Será que foi isso que eu entendi? Não sei. Não sei. Mas seria chato, né? Inventar uma coisa pra tirar o cara dali, levar ele pra delegacia da mulher, falar que ele abusou de alguém sem ter provas. Complicado. O abusador de mulheres que faz turismo sexual, que foi caçado na Assembleia Legislativa porque foi fazer turismo sexual se aproveitar de uma situação de fragilidade do povo alcaniano. Eu sou presidente da Comissão da Mulher. A gente tá aqui representando o setor. Que foi caçado na Assembleia Legislativa, foi fazer tráfico de turismo... Abusador de mulheres, nossa, ele vai meter um processo nessa mulher, mano... Tráfico de turismo sexual... Tráfico de turismo sexual... Tráfico de turismo sexual... O policial perguntou, óbvio, quem são as vítimas? Nós queremos... Então, a delegacia da mulher, a delegacia da mulher, mais uma vez... O senhor é daqui da região? Vou levar ele na delegacia da mulher, cara... Pode dar uma opinião pra mim? O senhor é a favor do que tá acontecendo aqui? Não, eu sou contra. Eu vim aqui pra oferecer emprego pra eles... Ela tá falando que você tá ameaçando, ó... Ela não tá ameaçando, não. Ele tá ameaçando me dar um emprego fascista. E se falar de emprego, sai correndo. Sai correndo. Invadir o que é dos outros é uma maravilha. É bom. Vai dar a casa dele pro camarada morar, ninguém dá. É verdade? Rapazinho aqui eu conheço, gente boa. Boa, tamo junto. É isso aí, camarada. Só pra vocês. Tá ciente? A gente vai lá pra delegacia. O que foi, Ferá? O que foi? O que foi o problema, velho? Ele me filmou. Ele passou me filmando. Olha lá. O que é isso, o quê? Você me filma e eu não posso te filmar, mano? Eu não vou acontecer outra... Então tá bom. Eu vou respeitar a senhora. Eu vou respeitar policial, tá? Porque eu não sou igual a eles. Eu vou respeitar o trabalho da polícia. E é isso. Esse foi o vídeo do Mamãe Falei. Mas não acabou. Você acha que acabou, cara? Eu ainda nem expliquei a tese da esquerda. Ainda tem mais vídeo. O que rolava lá dentro da invasão? Calma. O entretenimento está na metade. Olha esse vídeo aqui. Mamãe Falei ataca a ocupação de mulheres. Ontem, dia 5 de maio, o ex-deputado caçado por turismo sexual, Arthur Duval, Mamãe Falei, foi até a ocupação de mulheres, Maria Lúcia Petit, em Campinas, para intimidar e assediar as militantes e apoiadores que ali estavam trabalhando. Dá pra ver como eles usam a palavra assediar de uma forma bem estranha, né, cara? Assede é uma coisa muito séria. Quando a gente fala assede, a gente tá querendo dizer um crime bizarro. Aí você usa como uma simples definição dele lá, fazendo alguns questionamentos, querendo um debate político, questionando a invasão. Sabe, pô, assédio é foda, cara. Foda. Não, vamos banalizar esse termo, porque ele é importante para as mulheres que realmente sofrem assédios. Aí continua aqui. É papel do movimento estudantil repudiar e combater toda e qualquer expressão do fascismo e o movimento Correnteza esteve lado a lado com as mulheres do movimento... Veja o relato. Boa noite, companheiros. Eu sou a Valentina, tô aqui com a Kathleen. Nós somos do movimento Correnteza da Unicamp. E nós vamos aqui denunciar que hoje, dia 5 de maio de 2023, nosso movimento estava aqui na ocupação Maria Lúcia Petit Vive, apoiando, organizando uma reunião e organizando os próximos passos, as atividades que iam acontecer. E fomos interrompidos pelo fascista Arthur Duval, que veio até a nossa porta pedir para entrar, falar que queria conhecer. Veio com câmera na nossa cara, nos assediando, nos ameaçando, ameaçou pular pela grade, falou que ia entrar de qualquer jeito mesmo. É, deve estar falando isso com base no que aquele cara lá falou, né, cara? Que ele ameaçou pular ali a grade. Parece que tudo que sai da boca de um deles, eles acreditam sem questionar. Tudo que sai da boca de um opositor, não presta e é lixo e eles tapam os ouvidos. Isso é bizarro, cara. Vocês têm que questionar os seus pares ali, os seus amigos de ocupação. Vocês têm que questionar as pessoas do seu lado. E ouvir as pessoas do outro lado também. Isso se chama humanidade, isso se chama debate, isso se chama vida em sociedade. Aprendam a conviver com as diferenças. Não são vocês que falam de diversidade e a diversidade de pensamento. Tô pedindo demais, cara. Eu não tô falando nenhum absurdo aqui, cara. Simplesmente não sejam cegos e manipulados por ideologia política. Só isso. Saibam dialogar com outras pessoas. Sem ficar berrando assediador, fascista. Civilidade, porra. Nós, dizendo que não, arrancou as nossas bandeiras, filmando, ridicularizando o nosso movimento. E a nossa ocupação, que é muito justa, que veio aqui pra cidade de Campinas pra salvar a vida das mulheres. Mas, depois de muito estudo, depois de muita luta, que o movimento conseguiu ocupar esse espaço e revitalizar esse espaço que tava há quase 10 anos sem função social. É muito importante lembrar que o movimento estudantil é uma parte crucial dessa... Será que tava 10 anos mesmo? Cara, eu já não consigo acreditar no que essas pessoas falam. Eu preciso ver de outras fontes. Eu preciso entender. Eu preciso ver com o morador que tava ali perto. Porque, cara, da onde será que ela tirou isso? Será que alguém só falou pra ela e ela acreditou? Porque, como eles não se questionam, fica complicado. Essa luta. Nós somos um movimento estudantil combativos e precisamos dessa ajuda. Por isso, nós estamos convocando todas as pessoas que puderem nos apoiar, nos ajudar. Seja no Pix, seja por doação de alimento, doação de itens de limpeza. Seja vindo aqui na ocupação, nos ajudando a proteger esse espaço. Nos ajudando dormindo na nossa ocupação. Ajudando a proteger o solo das mulheres e um solo socialista nessa cidade. Que é uma cidade de fascista. Eles falam isso abertamente e nós implantamos um solo socialista aqui. E nós jamais vamos aceitar que uma pessoa... Eles consideram o liberalismo fascismo, democracia fascismo, direita fascismo. E daí, tudo que é bom é só socialismo. É complicado. Se você esteja na nossa porta, querendo intimidar principalmente... Na nossa porta? Vocês entraram na propriedade de outro cara. Mas beleza, eu entendi o que ela quis dizer. O lugar que eles estão ocupando. As mulheres que estavam aqui dentro. Quando ele chegou, mal tinha mulher ali dentro. Tinha dois caras ali. Arthur Duval já foi na Unicamp. Foi expulso pelo movimento estudantil. E aqui ele vai continuar 100 vezes. É importante reforçar que nós vamos precisar de todo o apoio de todas as pessoas ao final de semana. Mas no dia 7 nós vamos ter a nossa assembleia aberta para todas as pessoas. Às 3 da tarde. Não fala todas que o Arthur aparece. Cuidado. Especifica. Todas as pessoas socialistas. Que defendam as mesmas ideias. Do contrário, você não pode entrar aqui. Porque na prática é isso que acontece, né? Ou pode? Pode? Posso levar uma cambada? Uma cambagem de direita só para assistir, debater, conversar, ver os pontos de vista? Posso? Não posso, né, pô? Tenho certeza. Aqui na nossa ocupação, no centro de campo... E mesmo se eu pudesse, eu não vou fazer isso, tá? Calma. Eu não vou aí nessa porra. Eu não sou Arthur Duval. Não vou me meter nessa, não. Eu só estou reagindo aqui. E é muito importante que todas as pessoas possam vir nos apoiar, possam tocar essa linha política com a gente, para que fascistas não... Possam vir nos apoiar, mas não nos questionar. ...passem na nossa ocupação e que eles não tenham vez nessa cidade. Maria Lúcia Petit, presente! Ah, tinha que ter o corinho para finalizar, né? Bom, eu acho que está na hora da gente comentar a tese da esquerda, que justifica esse tipo de ocupação. Vou chamar tese da ocupação. Como eu citei no começo do vídeo, invadir propriedade privada é crime, independente da justificativa de estar ou não abandonado. Porém, como propriedade privada é algo completamente relativizado na ideia comunista, e o Estado atual é burguês e não deve ser respeitado, esses coletivos estudantis desrespeitam essa lei e justificam a ocupação desses imóveis com a ideia de que a propriedade privada deve cumprir uma função social. Enfim, aí eles afirmam, o que é verdade, que existe uma grande desigualdade na distribuição de propriedades, e que a moradia no país é um problema a ser enfrentado. Fato, acho que todo mundo aqui admite, temos várias pessoas sem teto, isso é triste, a gente podia resolver esse problema. E um dos argumentos comuns é que existem muitos imóveis abandonados ou subutilizados nas cidades, enquanto muitas pessoas não têm acesso à moradia adequada. O que resulta em uma exclusão social e aumento da desigualdade. E nesse sentido, a ocupação de imóveis abandonados ou subutilizados seria uma forma de enfrentar esse problema, dando novos fins a essas propriedades abandonadas. Existem muitas pessoas que não têm onde morar e existem muitos lugares abandonados, o que tornaria as ocupações justificadas. Não pela via legal, mas pela via moral. Alguns coletivos de esquerda também argumentam que as ocupações são uma forma de pressionar o Estado, para ele agir e garantir alguns direitos, como o direito à moradia. É claro, tem toda aquela questão, alguém tem que construir a casa que alguém vai morar, mas não vamos entrar nisso. Como direito à moradia adequada para todos, especialmente as pessoas mais vulneráveis, que muitas vezes estão excluídas do mercado imobiliário. Agora, nesse caso mais específico, pelo que eu entendi, o argumento é que, segundo eles, a cidade de Campinas precisa de uma rede maior de apoio a mulheres em situações vulneráveis, ou que sofreram crimes como violência doméstica. Por isso, eles disseram que esse lugar seria utilizado para receber essas mulheres e acolhê-las, pressionando o Estado a fazer alguma coisa. Beleza, essa foi a tese da ocupação. Espero que vocês tenham entendido. Eu não sou o melhor em explicar isso, mas eu acredito que eu trouxe alguns pontos relevantes que eles defendem e é bom que todos tenhamos conhecimento dessas coisas. Só que, na prática, esses lugares acabam virando um antro de militância comunista. E o objetivo principal de acolher mulheres ou moradia para as pessoas acaba ficando secundário, o que é bem triste. E sempre tem reintegração de posse em algum momento. O Estado vai lá, toma a propriedade deles e devolve para o proprietário original. Só que isso demora tempo. Enquanto isso, eles têm um lugar para chamar de seu e conseguem atenção para a causa, a causa comunista, no caso, e outras pautas específicas para mulheres. Sim, eles pensam nas mulheres, pensam nessas situações, não dá para dizer que não. Só que é sempre com muito comunismo e militância misturado. O que é preocupante. Acaba perdendo o foco no que seria o pleno objetivo de moradia para mulheres de rua. Tem mais universitárias debatendo comunismo do que mulheres em situação de rua que conseguiram uma moradia. Outro problema é que, na prática, essas invasões acontecem no estabelecimento de alguém que se sente lesado com a situação. Pô, pensa, você tem uma propriedade e do nada está cheio de jovem lá dentro pichando o comunismo na parede. Inclusive, tem um vídeo do dono do imóvel muito puto lá na frente que a gente pode ver daqui a pouco. Pô, cara, você tem um terreno aí do nada cheio de jovem pichando frase comunista na parede, cara. Complicado. Então, beleza. Bora reagir ao que estava acontecendo lá dentro que eu encontrei pelos stories desses movimentos comunistas. E depois a gente assiste o vídeo do dono do imóvel. É um bolsonarista ali infiltrado. Viram, né, galera? Na prática, é comunismo pra todo lado. E comunismo, 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 comunismo. Comunismo. Comunismo, comunismo. Mulheres trabalhando nas ruas contra o fascismo e pelo fim da violência. Cartez aqui. Nossa assembleia daqui a pouco. Olha uma assembleia. Concentração de pessoas em peso para a plenária. Nossa luta cresce e avança. Tá, vocês só cantam nessas plenárias e fazem coros ou tem uma discussão aprofundada? A pergunta é sincera. Não, não passarão, eles terem ditadura, a gente terem evolução. Mais um vídeo cantando sobre uma guerrilheira comunista. Vou passar pro próximo e eu espero que não seja mais um coro. Não deve ser, né? Agora deve ser sobre o que realmente acontece nessa plenária. Alguma discussão sobre como nós vamos resolver o problema das mulheres em situações vulneráveis, né? Eu espero que seja isso, vamos ver. Caralho! É isso? Fui surpreendido agora, fiquei feliz até. Aqui parece que elas estão discutindo alguma coisa. Enquanto morar for um privilégio, ocuparão dever. Beleza, eu queria que fosse um vídeo, né? Infelizmente é só uma foto. Ah, mas foro, não! Não! Enquanto houver mulher sofrendo violência, o acolhimento é um dever. E se o Estado não tem espaço sufici... Pera aí. E se o Estado não tem espaços suficientes, melhor ainda os realizados a partir de uma ocupação protagonizada por mulheres socialistas. Então é isso, cara. Essas pessoas conseguem trazer uma discussão e pressionar o Estado pra ele criar certas políticas públicas. Então, nesse âmbito faz sentido esse argumento. Faz sentido. Eles deveriam falar mais isso. Eu não concordo, não concordo, mas é um argumento, sabe? Já é diferente de você só xingar, só falar, não debater, porque aí tem conversa, saca? Tem conversa, eu gosto disso, eu gosto de conversa. Vamos ver o próximo. Temos o direito de viver assim como todo trabalhador e trabalhadora. Existe hoje aqui em Campinas uma lógica secreta que funciona nos lugares da pompa, da opulência, em que parte da classe política vende a nossa necessidade de viver, o nosso direito de viver para acumular riquezas e aumentar o lucro daqueles que fazem da vida deles um projeto para nos escravizar. Nossa, cara, é meio conspiratório até, né? Que lavagem cerebélica. A especulação imobiliária hoje, companheiros e companheiras, é um mal que está entre nós, muitas vezes invisíveis, mas nós precisamos suspeitar a nossa consciência sobre o que é... Argumentos contra a especulação imobiliária. Quero entender mais sobre isso. Legal, legal. Ideias, teses, porra. Essa lógica da expropriação por meio dos planos secretos de trabalhar a especulação imobiliária para ampliar... Agora teve uma intervenção artística. Mas isso é impossível para quem come um entulho misturado com os ratos e com as baratas e o papel higiênico usado na lata do lixo. Eu sou um bicho. Qual pior que isso? Eu sou o resto. O resto do mundo. Eu sou mendigo. Indigente. Indigesto. Vagabundo. Eu sou o resto do mundo. Eu sou ninguém. Não sou nada. Eu não sou gente. Eu estou com fome. Eu tenho que me alimentar. Eu posso não ter nome, mas o estômago está lá. Por isso que eu tenho que ser cara de pau. Ou eu peço comida ou eu fico aqui passando mal. Eu tenho que me rebaixar esse ponto. Porque a necessidade é maior. É interessante que eles mostram um ponto de vista de uma parte oprimida da sociedade. Seriam, sei lá, os mendigos. Mas cabem melhores soluções para esse problema. Entende? Ninguém quer que existam vários mendigos e que as pessoas estejam nessa situação. A gente quer que essas pessoas melhorem de vida. Mas como a gente vai fazer, sabe? É só botando a culpa no sistema capitalista? Ou não, vamos dar coisas para essas pessoas? Sabe? Carece de resolução. Eu queria um cara lá com um quadro. Falando assim, como nós vamos melhorar a situação de vida dos moradores de rua. Com base em políticas de incentivo ao trabalho. Inserir essas pessoas dentro de uma lógica econômica. Para que elas façam parte da sociedade e produzam alguma coisa para os outros. Porque você tem que produzir também. Se você só não trabalhar e querer ganhar tudo, aí é meio complicado, né? Queria essas coisas mais pragmáticas. Mais reais. Não só emoção. Eu acho que a galera da esquerda fica muito só na emoção, cara. Esse é um problema. Só na emoção a gente não resolve. A gente comove. A gente deixa as pessoas putas. Mas e aí? Saca? E aí? Qual que é o plano? Beleza. Dito isso, para finalizar. Vamos para o dono do imóvel muito puto. Olha, estou aqui com o vereador de Campinas. O senhor pode se identificar primeiro? Num carro oficial. O meu nome é Álvaro César Iglesias. Proprietário daquele imóvel ali na rua Delfino Sintra 472. Esse é o vereador. Esse eu não sei quem é. Existem aqui dentro alguns ocupantes. Dentro do carro, junto com o vereador, no carro oficial da prefeitura. Um político envolvido com ocupação, sendo que a ocupação é ilegal. Isso pode dar um problema, cara. Utilizando carro oficial para incentivar esse tipo de coisa. É um problema. Ele realmente está apontando um problema. Onde eles estão apoiando. Mas eu ouviria os argumentos do outro lado. Por que políticos podem utilizar carros oficiais para ajudar nessas questões. Eu não sei se isso é resguardado na lei. Talvez seja. Se você tem esse argumento, me mostre. Vazão de propriedade privada. A alegação aqui é de que o imóvel está desocupado sem algum fim social. Esse imóvel está com todos os IPTU quitados. Fica à disposição para quem quiser consultar. Com a Delfino Sintra 4. E eu gostaria de saber como que a prefeitura consegue se envolver com esse tipo de coisa. Estou aqui fazendo essa denúncia. Estou aqui aguardando a polícia militar que eu já chamei. Estão demorando um pouco para chegar. Mas eu vou aguardar aqui para fazer o boletim de ocorrência. Para a gente poder fazer todo o trâmite legal. Foi retirado dali. Totalmente abandonado o imóvel. Isso é um vagabundo. É complicado também você deixar o imóvel na vizinhança acumulando lixo, sujeira e tal. É uma coisa que o Estado deveria agir ou penalizar. Já que a sociedade não faz isso de forma privada. Mas alguma solução tinha que ter. Por exemplo, um imóvel abandonado na vizinhança é algo complicado, algo chato. Mas isso não justifica uma ocupação, uma invasão. É complicado. Cara, essa é uma questão muito complicada. Esse é um debate muito sério. Eu não estou aqui para resolver. Para falar se o lado está certo ou se o lado está errado. Eu estou aqui para levantar o debate. Levantar a discussão. Bom, o cara está realmente muito alterado aqui. A gente não vai continuar esse vídeo. Só que é isso, cara. Eu entendo. Porque, pô, invadem um imóvel teu e começa a pichar um monte de coisa. É complicado, cara. Deixa uma pessoa bem purta da vida. Eu ficaria muito de cara. Bom, aqui tem ele discutindo com o vereador e dá muita treta. Daí depois tem ela aqui xingando ele de playboy. Hoje o proprietário, um playboy de merda dessa cidade, veio aqui se achando no direito de ir para o espaço que vai acolher e já está acolhendo mulheres. Então vai ser isso. Essa foi toda a treta. Coloque aqui embaixo uma discussão. É ocupação, é invasão, é legítimo. É legítimo como a gente resolve esses problemas na sociedade. Vários pontos interessantes podem surgir. Ah, será que para finalizar, vamos colocar a Voimbelly News? Acho que eu vou colocar. Olha aqui. É grande. É, 23 mil. Ah, eu conheço o Movimento Algo Benário Brasil. Isso é um coletivo importante da esquerda brasileira. Olha, a gente desce aqui. O Movimento Algo Benário. É conhecido, eles têm um trabalho. Tem aqui elas anunciando. Olha só. Deixa eu ativar o áudio aqui. Para pedir muito apoio de vocês nesse momento, porque a gente precisa de muitas pessoas aqui. A gente, apesar de ser um espaço, ficar aqui num lugar que antes estava completamente abandonado, fazer um trabalho incrível, já está recebendo mulheres em situação de violência, a gente está trazendo cultura para o espaço, trazendo segurança para os moradores, apesar de todo esse trabalho incrível que a gente está fazendo, a gente tem sofrendo ameaças fascistas. E a gente também tem confiado essas ameaças. que eu convoco vocês todos, apoiadores, vizinhanos, militantes, para fazer presença aqui hoje nesse dia, convocar como um dia de luta... Isso é que é complicado. Ela não está falando da boca para fora. Ela acha. Se alguém falar, vai trabalhar vagabundo, isso é uma ameaça fascista. Ela acha que é, porque chegou ali, está pressionando. Depois eu quero comentar sobre os aspectos dessa... Psicológico. Isso não é uma coisa pequena, não. Essas ocupações aí que a gente está comentando, elas estão amplamente disseminadas da esquerda universitária. Olha o tamanho desse movimento. Tem um movimento, tem um monte de gente. Existem várias ocupações pelo Brasil inteiro. Bote lá o Insta, meu, tira o vidro dessa mulher. Bote o feed do Insta, meu. Está vendo? Tem um monte de coisa aqui. Olha isso aqui. Congresso, está vendo? Tem um congresso ali. Olha aí. Vai baixando, baixando para ver. Olha aí. Congresso, gente, papá, passeata, combates. Aqui, aquela... Aqui, olha. Encontro de mulheres, isso aqui. Tem... Aqui, olha. Aí nesse Instagram aqui tem um colabio. Bom dia. Estou aqui hoje na frente da Ocupação. O Ocupa Mulheres. Maria Lúcia Batini. Que é a Ocupação. Que é o Instagram da Ocupação. Está vendo? Aí tem... Ó, 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 ó. Hoje, dia 5 de maio de 2023, hoje a gente teve a surpresa do Mamãe Falei, o Arthur Tuval apareceu na nossa Ocupação, ameaçar as mulheres que estão aqui, mulheres trabalhadoras, estudantes, que estão aqui resistindo. Feita-feira, 3 da tarde, mulheres trabalhadoras. Olha o Nábis, dá uma pausa. Olha a roupa das moças, assim. Elas não são trabalhadoras, gente. Elas são universitárias. São duas universitárias. Especialmente isso. Isso tudo vem da universitária. É, lógico. São duas universitárias cirandeiras que podia estar num boteco agora com essa roupa. Os fascistas que vêm rancar essas bandeiras, que vai invadir a população. Inclusive, ele tá aqui, ameaçando outros vereadores. Só, né, desanuviar a cabeça. Um cara que foi pra Ucrânia, que foi caçado e demitido seu mandato porque foi fazer turismo sexual. É esse tipo de fascista que aparece na nossa ocupação pra vir ameaçar as mulheres de Campinas e as mulheres estão resistindo e lutando pela vida de outras mulheres. Vale mencionar que chegando aqui na frente da nossa ocupação, ele ameaçou invadir a nossa ocupação, pular por cima da grade pra conseguir entrar, porque nós não estávamos abrindo o portão pra ele. A nossa casa é pra todos que quiserem somar com a nossa luta, mas que a gente não vai aceitar nenhum. Olha a legenda. Playboy fascista caçado por turismo sexual ameaça a vida de mulheres. Cara, é muito apelativo. Eu entendo alguns dos seus motivos, da motivação por trás desses movimentos. Mas, cara, vocês podiam dar uma pulida nisso e não ficar nessa de playboy fascista ameaça a vida de mulheres, sabe? É uma apelação, assim, desnecessária, cara, na minha opinião. E é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de ocupação, invasão, suas teses, resoluções sobre a questão. Como eu falei, não estou aqui pra resolver nada. Estou aqui pra apresentar os pontos pra sociedade. Esse é o meu trabalho como um influenciador político que eu acabei me tornando, né? Gostaram do vídeo? Me inscreva no canal. Vamos ter vários outros essa semana e... Até mais. Tchau.